Olá meus netinhos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Vozona, eu sou o Rafa Oliveira e nesse vídeo de hoje a gente vai estar comprando e tunando mais um veículo da nova DLC The Criminal Enterprise de GTA Online, no caso aqui da loja Baines, o Grote Brioso se liga aí no visual do bichão aí, depois de modificar ele lá na Baines o valor inicial dele é R$ 610 mil, vou estar adquirindo aqui e bora lá de Brioso 300, o carrinho aí inspirado no do Mr. Bink agora a gente vai poder personalizar ele lá na loja do Baines, né? então vamos dar uma conferida, ele é o carro que já tinha no jogo não sei se adianta mostrar aqui os detalhes dele tração traseira, um pouquinho baixo, as luzes e lanternas bem, é um carro que já tem no jogo, por isso eu vou estar indo lá na Baines e de lá a gente dá sequência ao vídeo perfeito, chegando aqui no Baines com essa mini fera, né? vamos estar indo direto aqui ao que nos interessa que é a customização, as melhorias aí do Baines vamos ver como é que ele vai se transformar aqui, né? melhorias do Baines custa R$ 585 mil até que não é tão caro, né? de cara a gente observa que ele adicionou aí um body kit os alargadores aí, deve ter alargado o eixo também, né? a blindagem, a que já tinha no jogo, lataria ele tá removendo uns frisos também um pisca lateral aqui, né? vou deixar sem nada freio normal deixar no máximo, para-choque dianteiro aí, removeu também ô louco essas daqui, os últimos, são bem mais interessantes, né? para-choque traseiro também tem a opção de remover vou manter esse daqui motor agora vamos lá pra bloco de motor eita, velho que massa, cara como assim? já que não dá pra olhar lá atrás será que ele tem dois motores? eu acho que não não faz sentido, né? mas vamos tentar fazer o seguinte vamos tornar aqui o da frente e aí depois, quando eu descer do carro vou olhar o que tem no motor de trás ajustes do motor deixar no máximo escapamentos escapamentos bem fininhos deixar isso aqui que é duplo explosivos passa para lamas basicamente mudou a cor uniu os dois e colocou uns frisos vou usar esse daqui que tá meio que unindo os dois grade do radiador como eu escolhi esse para-choque não sei se tem alguma coisa aqui por baixo mas cara, vou colocar esse daqui ó, perfurada deve ter alguma coisa aqui por baixo desse para-choque adicional aqui capa do farol tá mudando a cor do vidro, né? eita, esse bad boyzinho aqui capô essas são as opções como eu vou querer saber o que é que ele vai colocar ali atrás eu não vou colocar nada nesse momento a buzina é o que já tem no jogo interior, painel o interior muda até o exterior, né? ele muda ali o limpador de para-brisa coloca esse branco portas as portas é basicamente o que já tinha no jogo talvez essas duas últimas aqui que são um pouquinho diferentes banco não dá pra descer mais a câmera, velho mas também basicamente o que já tinha no jogo volante aí tem essas opções a cor vou dar as luzes vou deixar esse creme aqui mesmo vou falar em luzes, né? você tem que ir lá na Los Santos Tunnel ou então na arena pra colocar uma cor diferente dá pra botar neon também mas eu vou pular essa parte agora as estampas tem estampa aqui com a cor branca, né? como a cor do carro tá branca não vai dar pra ver eita! tem as opções muito massas, viu, velho? confesso que eu fiquei em dúvida então primeiro eu vou colocar lá a cor depois eu volto retrovisores tem o mesmo retrovisor aqui do Fusca, né? vou tá colocando ele placa, o que já tem no jogo agora a pintura eu acho que eu vou buscar alguma coisa próxima do vermelho ou quem sabe esse amarelo aqui pra lembrar bem de longe o carro do Mr. Bean perolado deixa eu tentar colocar agora aqui sim uma cor um pouco mais próxima do vermelho na cor secundária já dá pra ver aí, né? ele vai mudar tudo que tá branco a cor do comando até que combinou com a cor que eu coloquei então vai ficar ela mesma na cor interna tá mudando alguns detalhes, ó e eu vou colocar um vermelhão o emblema também fica na lateral Santo Antônio ó, louco vou usar esse monte de ferro aqui dentro o teto achei massa esse aberto se faz pra abrir todinho e pôr, né? que dá ah, mas ficou muito esquisito vou deixar esse aqui mesmo o preço de venda adesivo do para-brisa cara, ele tem umas customizações que lembram muito o Evil só porque o jogo deixou de sacanagem vou botar esse daqui depois não vai dar pra enxergar nada de dentro spoiler ó, louco esse é diferenciado, hein? é, e como eu não vi nada parecido no jogo vou tá colocando esse aqui por mais esquisito que ele possa ter vixe, vai rebaixar isso tudo, menino? é, mais ou menos transmissão vou colocar no máximo porta-mala meu porta-mala é onde tem o motor, hein? vamos ver se ele abre não tem nenhuma opção pra abrir tá colocando isso daqui turbo a rodas a rodinha de brinquedo aqui dá pra colocar as do Baines, né? mas eu vou tá procurando uma que pelo menos pareça ser um pouquinho maior do que o que ela realmente é e vai ser essa daqui mesmo rodinha de brinquedo aproveitar e botar uma cor nela tem que ser uma cor que chame a atenção como tem detalhes em vermelho vou colocar isso aqui apesar de eu não ter gostado lembrando que aqui a ideia não é procurar melhor customização mas apresentar pra vocês as opções disponíveis para esse carro a janela eu vou deixar sem, né? a ideia aqui é mostrar o visual e é isso, bora dar uma conferida agora no desempenho dele essas lanternas os faróis aqui ficou muito interessante, né? será que ele empina? aí também tu já tá querendo demais arrancada ali eu jurava que ele ia dar uma arrancada parecida com a do do Evil logo de cara deu pra ver ali que ele ele é brabrinho o menino cara, muito ruim de fazer curva tudo bem que ali não foi uma boa curva, né? mas vamos lá aqui tentar de novo é um carrinho de brinquedo, cara todo respeito aí que é isso o carrinho do Mr. Bean o clássico eu não sei se vale a pena, velho visualmente é interessante, né? é agressivo é um carro que já tem no jogo porém agora vai poder ser personalizado lá na Benes mas a nível assim é óbvio de desempenho de estabilidade de arrancada ele praticamente não mudou muita coisa é mais estético mesmo as alterações dele e obviamente financeiras, né? então fica a dica aí pra você que é um colecionador de carros quem sabe, né? mas no público geral acredito que não seja uma boa opção tem outros veículos aí por esse preço você vai deixar mais invocado bora olhar aqui o interior antes que eu esqueça o interior é um show à parte, né? descer aqui pra dar uma olhada em volta um visual bem diferentão e as portas pergunta que não quer calar, né? onde é que ficou o motor dele? bem, atrás aqui, velho começa a pensar que por mais que eu tivesse mudado ia sempre ficar essa parada aqui quando eu abrisse já aqui na frente como foi o que eu mudei mesmo, né? tá aí o bichão agora fica aí o questionamento se a gente mudar atrás o que que acontece com isso aqui? vai continuar apresentando isso aqui? eu vou voltar lá pra dar uma conferida mas é isso essas foram as minhas primeiras impressões eu espero que você tenha gostado assim como eu se gostou já sabe clica aí em curtir se não é inscrito nesse canal considera se inscrever para assistir os próximos vídeos então, só por curiosidade eu voltei aqui na oficina vou dar uma olhada no bloco do motor o que que acontece se eu mudar esse aqui de trás apesar de que ele já deixa claro ali que só mudou pra seis cilindros mas fiquei curioso pra saber quando eu abrir a porta de trás o que que vai acontecer o que que ele vai me apresentar aqui, né? oxe a porta traseira pra ele na real é a porta dianteira mas de cara aqui a gente já vê que ele removeu coisa tosca e lá atrás pra minha surpresa ele de fato ó tirou e tá mostrando o motor menos mal, né? só pra finalizar aqui minhas dúvidas e se a gente alterar essa portinha de trás, né? então bora ver aqui se a gente mudar o capô o que que vai tá mudando lá também, né? mas já deu pra ver aqui, ó não precisa sair não, né? se você tiver colocado o motor seis cilindros ele vai mostrar o motor seis cilindros se você tiver colocado aquela outra personalização que vai lá na frente ele vai colocar aquela espécie de grade radiador sei lá como é que eu posso chamar e pra finalizar, velho eu tinha esquecido aqui também que eu sempre gosto de deixar pra depois que eu escolher a cor as estampas, né? as estampas também são show à parte, né? fiquei na dúvida aqui entre esse ou esse e eu vou acabar colocando essa daqui mesmo agora sim, meus caros esse é o resultado final aí é óbvio que depois eu vou dar uma modificada ou não já que esse carro aqui pra mim, velho não sei é mais um carro de colecionador mas deixa aí nos comentários o que que você achou desse carro pelo menos é um mais um dos veículos lá da Baines, né? que eu acredito que a Rockstar poderia explorar bastante mas valeu era só isso não tem mais jeito tchau tchau